Olá, está no ar o programa da TV Sur. Veja o que temos preparado para si hoje. Câncer da próstata, uma doença que afeta homens com mais de 40 anos de idade. Descubra que comportamentos assumir para evitá-lo. Pais de crianças com necessidades educativas especiais em sociedade civil querem uma sociedade cada vez mais inclusiva. Saiba porquê Gonçalves Fumo está agastado com os clubes de futebol da cidade de Maputo. Bem-vindo! Mais de 3 mil moçambicanos são diagnosticados vários tipos de cancro anualmente. Mais de metade destes morrem, tudo porque fazem o diagnóstico tardio. A Américo Manhessa é uma destas pessoas. Descobriu que tinha cancro no dia em que recebeu a reforma do serviço. Ela acredita que se tivesse tido informação sobre a existência desta doença com antecedência, poderia tê-la evitado. Nunca tinha ouvido falar da próstata. Eu queria saber se podia ter ou não. Este é o semblante de Américo Manhessa, cantor e saxofonista. Tem 62 anos de idade e foi diagnosticado próstata. Foi no próprio dia que eu reformei o serviço. Então, eu vi que não tinha nada a fazer. E achei que eu podia ir ao hospital. Como nunca tinha ouvido falar da próstata. Eu queria saber se podia ter ou não. Chegando lá, foi diagnosticado que tinha próstata. Tendo sido diagnosticado cancro, Américo Manhessa iniciou de imediato o tratamento e já tinha uma operação marcada. Mas, seu médico tirou férias e viajou para a Rússia, não tendo deixado qualquer substituto. O câncer da próstata é frequente em homens com mais de 40 anos de idade. É difícil fazer o tratamento no país por vários motivos com destaque para a quase inexistência de médicos oncologistas e preço proibitivo do seu tratamento. Por isso, aconselha-se a fazer o rastreio a tempo. Temos uma forma de rastreio da doença para um diagnóstico precoce e tratamento precoce da doença. A idade é o principal fator de risco para contrair a doença. O paciente só precisa atingir 45 anos para entrar para o grupo das pessoas que devem fazer o rastreio da doença, principalmente se você tiver um desses sintomas. A dificuldade é urinar. Então, este é o principal fator de risco. Outro fator de risco é o paciente ter um familiar que já teve o câncer da próstata ou até um familiar que tenha tido outro tipo de câncer. Mas, sobretudo, o câncer da próstata é um fator de risco mais importante para agregar ao fator de risco e idade para que o paciente desenvolva o câncer da próstata. Outro fator é aquele paciente que tem infecções urinárias de repetição durante um longo período. Com o diagnóstico da doença e sem qualquer tipo de tratamento desde 2015, Mainissa foi vendo familiares e amigos se distanciarem e sua esposa o abandonou. A primeira complicação que eles enfrentam é uma complicação familiar. Perdem, por vezes, a oportunidade de terem relações com os seus parceiros. Hábitos alimentares antes dos 45 anos de idade contribuem sobremaneira para a criação do cancro. Um paciente que gosta de consumir carnes vermelhas é um paciente que está em risco de desenvolver o câncer da próstata. Um paciente que gosta de comer vegetais é um paciente que tem um menor risco de desenvolver o câncer da próstata. Mainissa acredita que se a informação sobre a existência da doença lhe tivesse chegado atempadamente, estaria hoje em situação diferente. Por isso, solicita a maior divulgação da doença. Eu devo dizer que a próstata clínica não difunde muito. A próstata não é muito conhecida. As pessoas não conhecem a próstata. Mesmo eu só conheci tendo. Não conheci. Nunca ouviu falar das próstatas. As pessoas não conhecem. É preciso que a próstata médica difunde isso. As pessoas não conhecem a próstata. Ao todo, o país registra mais de 3 mil casos de diversos tipos de cancro. Deste número, mais de metade morreram, principalmente por terem feito o diagnóstico da doença num estado avançado. Se é homem, já sabe que deve evitar abusar de carnes vermelhas e fazer o rastreio com regularidade. O rastreio do cancro da próstata é feito nas unidades sanitárias para homens maiores de 40. Homens e crianças marcharam pela inclusão de crianças com necessidade educativa especiais. O evento foi organizado pela cooperativa Luana Semeia Sorrisos e contou com o apoio da TV Surdo. Realizou-se na cidade de Maputo uma marcha alusiva às doenças raras. O evento, organizado pela cooperativa Luana Semeia Sorrisos em parceria com a TV Surdo, juntou, dentre outros, familiares de crianças com necessidades educativas especiais e teve como objetivo consciencializar as pessoas sobre a necessidade de inclusão social. Eu acho que foi uma boa iniciativa. Estamos a precisar de iniciativas como estas. A nossa sociedade ainda está tanto que adormecida quanto a questão dos direitos das crianças com necessidades educativas especiais. Então, há necessidade de acordar a sociedade. Ainda existem famílias as mães que escondem, tem vergonha, escondem a criança. Os participantes louvaram a iniciativa e destacaram a necessidade de envolver mais pessoas em eventos iguais. Estamos a precisar de mais marchas, convidar mais pessoas a participarem desse tipo de iniciativa. É uma iniciativa que, como governo, acarinhamos, porque o desafio de promover o bem-estar da pessoa com deficiência é um desafio que não cabe apenas ao governo, mas a toda a sociedade. Benilde Mourana, da cooperativa Luana Semeia Sorriso, uma associação de mães de crianças com necessidades especiais, defende que os pais devem assumir a deficiência de seus filhos como forma de garantir a inclusão social. Ainda famílias continuam a esconder as suas crianças. As crianças nascem e nunca saem de casa. E o que eu sempre digo, como é que esta mãe ou este pai vai ter a coragem ou a vontade de cobrar a sociedade sobre uma legislação se ela ainda não aceitou a deficiência do seu filho? Em casa, repara, eu tenho sorte, as minhas vizinhas me tratam bem com a minha menina. não rejeitam nada, não chapa, epa, não há muitas pessoas que gostam de vir assim a menina, mas há outras pessoas que têm pena, sim, me ajudam, às vezes, se eu não apanhei cadeira, às vezes me dá cadeira, a gente me fiz a terapia também, epa, me tratam bem, quando chega ali me dá moral. O Dia Mundial da Doença Rara celebra-se a 28 de fevereiro. esse mundo é o peito. Gonçalves Fumo está agastado com clubes da cidade de Maputo. Saiba porquê no segundo bloco do nosso programa. Voltamos já. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. de que está a espera. Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Bem-vindos. Estamos no segundo bloco do programa mais inclusivo do país. Para você que só agora acabou de sintonizar o nosso canal, acompanhamos no bloco anterior formas de prevenção do cancro da próstata. dissemos que o aconselhável é evitar abusar de carnes vermelhas e fazer o rastreio regular da doença. Vamos agora acompanhar informações do desporto e cultura nacional. Deixamos a responsabilidade com o nosso colega do desporto. Ele traz-nos atualizações do arranque do Moçambola 2018. O Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2018 está a decorrer de forma condicionada. Em causa está a falta de verba para custear despesas, sobretudo de transporte aéreo. Para fazer fase a esta situação, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol apela ao empresariado para apoiar a prova máxima do futebol moçambicano. Estamos a realizar o Moçambola com muitas dificuldades, sobretudo o propagamento de transporte aéreo e das delegações tributivas, cuja fatura devida crescer exponencialmente. Se calhar já não exponenciá-lo tem outra forma. Por isso, permita-me reiterar não o apelo, mas o pedido às pequenas, médias, grandes empresas para que apoiem o Moçambola. que revejam as suas planificações da sua responsabilidade social e incluam o Moçambola. Pois acreditamos que só com uma forte união podemos viabilizar o campeonato nacional. Em Gaza, para ajudar as equipas a fugirem da crise, o empresariado local tem apoiado os clubes daquela parcela do país. Nós temos mantido encontros com agentes econômicos onde divulgamos a lei do mercenato e há empresários, há agentes econômicos que têm apoiado. O Chibuto é um exemplo disso. O Macuacua é um exemplo disso. O Chiguedela também é um exemplo disso. Portanto, o Chiguedela foi o campeão provincial na época passada. são exemplos de empresários, portanto, agentes econômicos que têm apoiado o desporto. Enquanto não se encontra uma solução para este problema, a Liga Moçambicana de Futebol vai gerindo os recursos que já escasseiam. A todos os amantes dirigentes do Moçambola, o Conselho da Administração do Estado do Banco pediu e mandatou para assegurar o senhor presidente da Liga que até 2020 mais de uma vez podem contar com todo o nosso apoio. Devido a problemas de ligação aérea, três jogos foram adiados na jornada inaugural do Moçambola 2018. Aí está a preocupação da Liga Moçambicana de Futebol. O preço das transmissões televisivas e das passagens aérea. Outra pessoa que está preocupada com o futebol nacional é Gonçalves Fumo, antigo jogador dos Mambas. Ele criou uma academia de futebol para poder alimentar a seleção e os clubes de futebol nacionais. Mas os jogadores saem da sua academia sem o seu conhecimento. Quando Gonçalves dá por si o jogador já milita num clube como por exemplo o Ferroviário ou o Machacan. A academia de futebol Gonçalves Fumo acusa clubes da primeira divisão de futebol nacional de estarem a roubar seus jogadores deixando por terra todo o trabalho por esta desenvolvido. Uma coisa que me deixa triste foi que já perdi muitos atletas para desportivo com o próprio Ferroviário o próprio Machacan e a academia masculina e isso deixa-me triste porque eu quero ensinar eles a jogarem futebol quero ensinar eles a serem melhores eu prefiro que os próprios clubes venham buscar os atletas já maduros que não levam eles mais cedo mas eu quero levar eles aos clubes bem formados. A academia está a criar uma base de dados para permitir melhor controle de entradas e saídas de seus jogadores por isso pede paciência aos clubes. Ainda não temos estamos a criar base de dados alguns já têm contratos assinados mas nem todos têm contratos assinados mas o que eu queria era apelar mais aos clubes para ter um bocadinho de paciência que eu vou fornecer aos jogadores eu estou a formar os jogadores para fornecer aos clubes e fornecer a todos eles que quiserem os melhores jogadores porque é esse trabalho que eu estou mais focado e não é porque eu não quero deixar eles irem para o Ferroviário para o Machacan com o Desportivo esse é o meu objetivo formá-los eles serem melhores e mandar-os para os clubes. A academia movimenta mais de 300 atletas e perspectiva a longo prazo oferecer aos clubes atletas com qualidade. temos futuros talentos mas isso não depende só de ter esses futuros talentos sem ter apoio então são coisas que são necessárias para formar um grande atleta eu acredito que daqui a mais uns 5 anos 6 anos é possível nós termos grandes jogadores mas para isso é preciso que haja um grande trabalho para termos esses valores e o nosso grande objetivo é formar é formar grandes atletas não só atletas como também formar o próprio homem para o amanhã. Gonçalves foi um patrono da academia foi uma estrela da seleção nacional de futebol atuou em clubes como o Sporting de Portugal e terminou carreira no Testo Pongo Na cultura cegos se uniram e formaram uma banda de música enquanto surdos formaram um grupo de teatro e juntos trabalham Ambos grupos promovem as pessoas com deficiência nas suas ações do que Pessoas com deficiência juntam-se e formam agrupamentos culturais para incentivar a inclusão social no país. Trata-se dos conjuntos Musical Estrelas da Terra e Teatral Chuvu. Sobre o grupo musical, acho que o nosso grupo surgiu assim, nós nos sentamos e decidimos que o grupo tem que existir. Houve um convite, fomos atuar, então nós vimos que realmente já dava para iniciar com o grupo, porque cada um, como já tinha falado o colega já, cada um vem já com o seu dom, então nós decidimos unir o útero agradável. Temos dom ou vontade de cantar de uma forma isolada, isto acontece. Então, acabamos vendo que há uma necessidade de pudermos juntarmos e, em conjunto, começamos a fazer alguma coisa nesta área. Vimos que o grupo começa, depois descobrimos que na área da cultura as pessoas com deficiência estavam atrás. Não participavam muito na área da cultura, então pensamos em criar um grupo de teatro. As peças e as músicas são idealizadas e escritas pelos respeitados do trabalho. O David Zavala, que é o nosso senador, ele tem trazido os textos, ele que prepara os textos e divide os próprios textos por cada ator. É ele que escreve e divide e dá a cada um. Ele que começou a escrever desde 1999, enquanto ainda estávamos na escola secundária do Yangen. E ele que tem trabalhado com os atores. Ter representantes no país é o sonho destes conjuntos. Aqui é o Moputo. O nosso sonho é fazer um estudo, quer dizer, não ser o grupo daqui de Moputo a sair para as províncias, mas sim cada província ter um grupo lá que faz os trabalhos, incluindo lá todas as pessoas com deficiência na área cultural, seja teatro, dança e canto, ser apresentado mais com o objetivo de trazer à tona o que é a promoção e o direito das pessoas com deficiência. Mais condições, sobretudo financeiras, podem complicar o trabalho destes artistas defensores dos direitos humanos. O primeiro desafio são dificuldades financeiras. Era do nosso agrado, se calhar, estar no final de semana ou combinarmos alguns dias para ensaiar, mas devido à dificuldade financeira, nós não podemos cá estar. Outra dificuldade também é de não ter pessoas que nos abracem, que venham apostar em nós. O agrupamento musical Estrelas da Terra existe há cinco anos e o grupo Teatral do Sulvico tem perto de 20 anos de existência. Desta forma, fechamos o segundo bloco do nosso programa. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. No segundo, vimos o motivo da inquietação de Gonçalves Fumo. Vimos também dois grupos de pessoas com deficiência que lutam para a promoção de seus direitos através da cultura. Agora é hora da rubrica Mais Vida. Chamamos novamente Abdul Ibrahim. Ele visitou a Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência. Olá, está no ar o teu espaço Mais Vida. Esse espaço que procuramos histórias de superação e trabalhos ligados às pessoas com deficiência. Onde conversamos, sobretudo, com associações que trabalham com pessoas com deficiência e não só. Para hoje, vamos falar um pouco sobre o desporto adaptado a nível da cidade de Maputo. Onde vamos conversar com o presidente desta associação, o Sr. Raimundo Patrocínio. A quem lhe saude e agradecer por ter aceito e por ter nos recebido aqui na Associação de Desporto para Pessoas com Deficiência a nível da cidade de Maputo. Quantas modalidades e que tipo de deficiência a nível da cidade de Maputo estão a implementar? O atletismo nasceu aqui, oferecemos a federação e deve e tem medalhas de ouro. Temos o básico de cadeiras de rodas. Infelizmente, digo, as cadeiras de rodas foram banidas. Então, nós estamos parados. Nem com isso, mais trabalho que estamos a fazer. Já temos uma treinadora que a Embaixada dos Estados Unidos conseguiu nos ceder. Hoje foi treinada nos Estados Unidos e agora vamos fazer com que arranjemos cadeiras de rodas atualizadas. Aquelas que vocês costumam ver na televisão têm as rodas empenadas. As cadeiras que nós tínhamos, a França ofereceu-nos, mas elas já estão banidas, já passaram no uso. Falou aqui de várias modalidades que a Associação está a implementar. Nestas modalidades, qual é a deficiência, aliás, que tipo de deficiência envolve essas modalidades? Temos basquete em cadeiras de rodas. Temos a deficiência física, motora. E temos o atletismo, deficiência visual. E tínhamos, agora já se formaram em federação, que tem problemas da fala, que tem a sua federação do desporto. Mas nós, quando há atletismo, convocamos, eles vêm aqui. Nunca nos recusou. Vêm. E depois, a modalidade de bolo e sentado. Temos a deficiência física. Pode-me falar um pouco das vossas atividades a nível da cidade de Maputo, se tem alguns núcleos a nível de distritos municipais. Temos núcleos em todos os distritos municipais, menos a Inhaca. Inhaca foi fazer trabalho. Uma única modalidade para Inhaca vai ser a modalidade tradicional. Também faz parte de nós, que são chuva. Porque lá, a locomoção é difícil. Há muita régua. E depois, cá temos, desenvolve-se o futebol de mão. Hoje falamos sobre o desporto adaptado a nível da cidade de Maputo, onde conhecemos todas as informações acerca das várias modalidades que são praticadas nessa situação. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela audiência e pela sua preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. É isso. Estas iniciativas precisam mesmo de apoio, sob o risco de desaparecer. Souza, vamos à aula de língua de sinais? Claro. Hoje, continuamos com o tema da semana passada. Disciplinas escolares e língua de sinais. Bem-vindo ao Espaço do Língua dos Sinais. Conheça os sinais das disciplinas escolares. Língua portuguesa, física, química, matemática. É fácil. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho. Até o próximo programa. A dica é a mesma de sempre. Pratique. Daqui a sete dias, estaremos de volta com mais informação. E claro, mais um capítulo de aula de língua de sinais. Até lá. Fique bem.